Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa terça-feira e a parada vai ser hoje, mano, a parada vai ser hoje, acho que o cara chegou de carro aí, mano, ouviu o barulho de carro, não vou descer ainda não, tocou minha campainha, sobe, não tocou, fica aí embaixo, a parada é o seguinte, hoje vai ser um negócio, já mandaram mensagem aqui já, tá tudo certinho, aí, acho que é ele sim que tá aqui embaixo, mandou mensagem, Tô aqui, tô aqui, tô aqui já, tô dentro da casa, só subir aí, mano, a gente vai trazer as paradas tudo pra cá, mano, vai dar certo isso, vamos aproveitar que tá tendo o quê? Tá tendo um evento de drift, então atenção a ficar muito focada lá naquela parada de drift, velho, porra, quer que eu desço, mano, é seguro? Opa, tudo bem, senhor? Preparado? Tô preparado, mano. Vamos lá, que eu vou te passar a arma aí, vou te passar a arma aí. Vamos pegar ali com ele ali a parada. Subir aí? Pode subir, pode subir. Caralho, você pegou o mesmo arquiteto que eu, pô? É, cara, todo mundo o mesmo arquiteto. Pode crer, certinho, né, pelo menos os casos estão certinho. A gente vai passar a arma aqui, né? Tem gente ficando com inveja, ou ciúmes da outra, de, ah, porque não tem isso aqui que tem na outra casa, entende? Essas coisas. Pode crer, pode crer. Deixa eu perguntar, vai quantas pessoas? Isso aqui. Cara, então, mano, é três ou quatro, se não mais, viu? Pode crer, pode crer. Ah, é porque lá estão meio indecisos lá que estão ajeitando o negócio lá, o cara tá me falando aqui que rolou uma tretinha lá, com uma outra rapaziada, mas sim, tipo, questão de dinheiro, sabe? Mas nada demais. Entendi. Aí que a gente passa aqui, vou te passar a arma primeiro, tu já equipa ela, aí eu te... Tranquilo. Uma arminha bem, bem negocinho mesmo, só pra mais enfeite mesmo, tá ligado? Opa, bora. Aqui, pra recarregar a arma aí, vambora. Caraca, olha o tamanzinho da arma na minha mão, véi. Olha o tamanzinho, parece que foi cortado o cano dela, véi. Aí, vamos no seu carro mesmo? Tanto faz, tu também, porque assim, é um negócio lá que talvez a gente consiga pegar um insurgente pra gente, entende? Então o meu carro vai ficar por lá e depois a gente... Não, tá, vou deixar a minha moto ali, vamos. Vamos nesse carro aqui. Conseguiu aquela moto ali também, tu também? Consegui, consegui, mano. A moeda é boa, né? Aquela ali eu botei na reta, pegou 255, véi. É, pô, a gente tem umas roubadas que a gente esconde aqui na favela pra ficar circulando aqui pela favela, né? Pode crer. Ah, isso, cara. Meu Deus, essa moto é muito boa, véi. Nossa senhora. Aquela ali é boa pra buscar mercadoria. É, demais. Ali tu vai render uma boa grana, viu? Lógico, eu vou e volto, vou e volto rapidão, mano. É. Então a parada vai ser o seguinte, então. A gente vai lá, mas cadê o restante dos caras? Vai se encontrar lá? É, os caras tão lá, mano. Estão com as armas tudo lá. Não, mas vai vir cara deles lá da Colômbia ou vai vir mais gente que tá aqui? Não, gente lá da Colômbia. O pessoal é lá da Colômbia que vai trazer. Entendi, entendi. Aí se pá vai até ter dois caras do comando vermelho, que vão ficar aqui só olhando a favela pra ver se não vai brotar alguém... Exatamente. É, não tão bom, né? Esse horário é bom porque vai ter a parada lá, né, velho? É, já que... Tá rolando agora aqui, ó. Oito e meio no telefone aqui. Então, exatamente. A polícia tá toda lá fazer segurança lá pra cima. É. Melhor horário agora, tio. Vou até brotar lá tentar roubar um carro. É, exatamente. Se tiver algum boendo lá, não tiver ninguém por perto, eu vou lá e pego o desmanche depois. Exatamente. Já ganho a grana em cima, filho. É, pô. Tá rendendo o desmanche. Ó, eu tô com 50 mil. Se isso der certo, a gente vai ficar com 100 mil, velho. Isso aqui tem que dar certo, tio. Se der errado, a gente fica com 150 mil. Então, tipo, a gente não vai perder nunca, mano. O carrinho ficou bonito, o vermelho, hein, mano? O vermelho ficou top. Pensei em colocar o vermelho pra representar, tá ligado? Aí eu, pô, pedi pro mecânico colocar lá no holograma, tá ligado? Aí, porra, meu irmão, ficou muito bonito, velho. Ficou bonito, cara. Me amarrei, assim. Carro feio do caralho. Joga essa porra fora aí. Aproveita e vai reto aí. Eu saio do carro, mano. Tá doido, mano? Só mais minha banheira lá. Pô, o cara vai destruir tudo assim mesmo, mano? Tá nem chamando atenção, mano. Tá ligado que aqui na direita é o exército, né? Tô ligado. E o melhor local pra passar é aqui, mano. Eu já passei várias vezes, nunca dá nada. Esse monte de caminhão aí, oxê. É, eu não sei. Os americanos bêbados aí, pô. Deixa eu deixar a pistolinha aqui. Fajuta. Pistola fajuta, exatamente. A pistola é porcaria, mano. Mas eu espero que eles desenrolem um Insurgent lá pra gente, cara. Porque é um carro bem melhor, né, entende? Tipo, cinco vezes melhor. Mais devagar, mais devagar. Mas tá de boa. Mas é mais seguro também. Aguenta mais... É, bem mais seguro do que esses. Esse carro aqui já é seguro, mas... Insurgent ainda mais. Ah, uma parada dessa aí tem que ser insurgent. Minha mãe, o carro do Harry Potter, velho. Eles não conseguem ver que a placa tá no meu nome, entende? Então é menos um BO, sabe? Entendi. E aí, se pá, nem precisa ter essa encenação aí toda, tá ligado? De tu ser preso, tipo, aquele absurdo. Tomara que não tenha, meu filho. Não, não, fica suave que essa porra daí não vai ter não, tio. Eu vou fugir pra fugir mesmo. Mas aí se PM brotar, tu... Ah, bate neles. É... Sei lá, mano. Tipo, manda... Pega um telefone e manda no ilegal. É... Fala, grita, tá ligado? Ah, tô fazendo piloto de... Tá ligado, tá ligado. Vai ficar tranquilo que... Se a polícia parar, quem vai se ferrar vai ser eu. Mas no final eu vou ganhar 100 mil, né, mano? Mas é foda, né, velho? É arriscado, é arriscado. Dinheiro... É um dinheiro em bom, mas é arriscado, velho. Os caras vão estar lá dentro. Caralho, é o buzinão do carinha, mano. Deixa eu mandar uma mensagem pra eles aqui, pera aí. De boa. Não te esperou. Ah, eu acabo de mandar uma mensagem que vai ser 5 agora. 5 o quê? 5 pessoas. Tá, porra, calma aí. Coloca mais duas lá pra fora. É o cara que eu vou lá na parada de drift, mano. Cê é doido, gente? Aproveitar. Eu só te perguntei porque, sei lá, né? Vai que... Não, não. O cara também me chamou aqui agora, mano. Eu pensei, porque a... Ah, não sei se você chegou a ver. Eu tava ali na concessionária na hora, uma garota que tava ali. Aham, tá ligado. Loura, então. Ela é amiga minha, ela tava me convidando. Eu ia com esse carro até aí pra aproveitar. Mas aí, pô, tu apareceu. Os caras estavam prontos me chamando. Eu falei, ah, mas não vou perder essa oportunidade, mano. Ah, essa aqui é a melhor hora, mano. Melhor hora. Melhor hora que tá a cidade toda focada lá. Pra dar certo, tem que ser isso aqui. Depois a gente brota lá, qualquer coisa infiltrada lá na parte 5, sei lá. Ah, se der tempo, a gente já vai lá e já volta com o carro daqueles lá também pra vender. É, pô. Tu já tá ligando esse bagulho de Smash 8? Que eu já tô com mais amizade lá no Smash 8. Já, já, já. Já levei uma motinha pra lá. Pra ver como é que é a logística. Deu certo, mano. Só tem que agora achar carro bom, né? É. A gente pegou uma MG lá, uma, tipo, Mercedes SUV do Skullgian, que nem coxinha, tá ligado? E aí, nisso, meu irmão, deu, acho que foi 40 mil pra cada. Pra mim e pra outro cara que tava junto no bagulho. Foi algum bagulho assim. Pode crer. E é pra caralho. Dá um dinheiro nenhum bom até, mano. Pô, vou dar uma olhada naqueles pendrives também. Acho que dá pra tirar uma grana, né? Aquele pendrive lá é pra joalheria, mano. Vai querer soltar uma joalheria ou não? Não, mais pra frente, hein? Mas é só pra ela e pra hackear, né, também? É, então, não, pra, assim, pelo que eu sei, é pra hackear o... O sistema da joalheria. O sistema lá de antivírus e isso, pra você poder, não, é, ficar tipo uns dois minutos assim sem a polícia aparecer, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Enganei com o sistema. Cadê esses caras, mano? Eles foram lá, deve ter ido lá pegar, mas eu comprei, eles entraram, saíram ali e foram lá pro bagulho ali. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui, como é? Vamos esperar os caras chegarem aí, mano. Buenas tardes, irmão. Buenas tardes, irmão. Buenas tardes. Buenas tardes. Tranquilo, era só ir lá em comenda, certo? Tranquilo, tranquilo. Quanto que seria a taxa de entrega, irmão, pra eu ter enviado ela cá? Era 10%, irmão, não pode passar pela minha paypal. Tá tudo dentro do carro lá, as paradas? Não, irmão, vamos pegar lá, hein, lowback. Ah, corre. Já está tudo aqui, pronto. Já está comigo, com aquele hombro aí lá. 32, e ó? Certo, certo. Como é que esse monte de arma tá com esses caras, mano? Tá me tirando, hein, tá passando roda aqui no cara, hein, mano. Cheguei a suzeira, mano. Sim, chegou, cara. Ok. Ah, ou seja, eles vão ir low em só, gente, ou eu quero que ele já pegue lá com o têner? Ah, irmão, pode ser low em só, gente, melhor cara pra eu ter, irmão, né? Pode crer. Eles vão deixar a arma naquele carro ali ou vai deixar nos dois? Vai dividir. Não, eles vão levar, eles vão levar naquele lá, a gente vai acompanhando. Já estão entrando, já estão entrando, já estão entrando, irmão. Corre. Tranquilo, tranquilo. Eu já estou imaginando a parada aqui. Não, eu já estou imaginando a parada aqui, que se na hora da transferência acontecer alguma coisa, se separar é a melhor coisa, hein, melhor opção. É, não, no princípio eu acho que ia se separar mesmo, e se encontrar aqui na Colômbia. Exatamente, porque eles vão ter que ir atrás de um, se eles for atrás de nós é melhor, porque está vazio, né? Uhum. Eu acho até melhor a gente tentar segurar a polícia, pra eles tentarem voltar, qualquer coisa depois a gente toma o nosso jeito, entende? Os caras também são treinados aí, eles sabem como é que... É, óbvio, óbvio, é, né? Os caras já vivem isso aí, quase o cotidiano deles, praticamente. Pode crer. Vou esperar, irmão, vou esperar, tomara que seja isso mesmo, né? Só não pode ficar em choque, hein, sintonão. Nada, nada, pô. Conhece aqueles caras lá, aquelas polícia, elas são de merda, pô. Tudo coxa. Tudo coxinha. Pronto. Aí, outro incerra esse, mano. Muito mais seguro, tio. Porque essa lata velha vermelha aqui, mano. Essa latinha velha vermelha não dava dando não, velho. Vamos embora. Hoje ainda vai ter mais coisas, galera, pode ficar tranquilo. Depois dessa ação vem aqui, se der tudo certo vai ter mais coisas. Vamos em qual, mano? Quem saca lá mercadoria aí, mano? Em lá mochila? Este. Deu, 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 deu. Deu, mano. Tranquilo, ele é o único lá mercadoria em cadência ali. Pode ir. E eu sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Eu vou abrir essa aqui e lá, eu vou preparar aí pra vocês. Deixa eu ir lá pro outro lado lá. Vamos embora, tio. Acho que ele era na frente, sintonão. Ah, se ele quer vir na frente, pode vir. Eu não. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou atrás com o rapaz aqui. Mano, cala que ele senta. Para ninguém cair. Eu coloquei, mano. Vamos embora, mano. Vai começar o transporte, hein. Tomara que dê tudo certo. Já deixa aquele likezinho anterior. Mano, você não vai me seguir, tranquilo. Já vai fazer uma rota de venência. Tranquilo, tranquilo. O cara já tem uma rota na cabeça já, mano. Se ele já tem uma rotinha na cabeça, se der tudo errado, o problema é deles. É, mano. Mano, eu tô dando a visualização ampla daqui das paradas, tá ligado? Aí eu vou perguntar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, mano. Esse cara não estaria seguro só com esses rapazes aqui, não, mano? Eu acho que essa parada de insurgir isso aqui, mano, ele veio do nada, tá ligado? Então ele já... Porque se não tivesse insurgir, tudo bem, mano. É pra rezar essa hora aqui? Normal, normal. Não precisa ir, mano. Vai dar tudo certo. Ah, eu sei, eu sei. Vai dar tudo certo. É que eles tão parados aqui, eu tô achando que era pra rezar, mano. Meia hora parado, tio. Isso, quebra o carro do cara mesmo, não é meu? Vambora, vambora, guys. Olha a rota que eles vão fazer, hein, mano. Eita, porra. Que rota é essa que esses caras tão fazendo, mano? Por cima do trilho do trem, velho? É insurgir esse, guys. Alguém tá me mandando mensagem. Ele tá do meu lado aqui, mandando mensagem aqui, mano. Porque ele achou que ele ia pilotar o carro, mano. Rapaz, esse caminho aqui só não pode ter trem, hein? Sim, 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 mano. Acabei de falar com meus homens aqui. Ah, mas ele sabe o horário que o trem passa. Tomara, tomara. Sim, sim. Tomara que ele tenha pensado nisso, irmão. Também fiquei com um pouco de medo por causa do lotran. Não, mas é um caminho excelente, se a gente der tudo certo. Sim, sim, mano. É um caminho excelente. Melhor caminho da que a gente tem nesse carro. Exatamente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não pode nada pra mim. Calma, Stoutão. Fica tranquilo, pô. Carmo. Fica tudo certo. Mano, calma, mano. Eu não sei. Não pode entrar em choque. Não pode entrar em choque. Eu não tô com medo mais do trem, ó. Esse é o problema que eu tenho medo. Ah, não tem merda, mano. Isso não tá nos planejamentos. Deu ruim. Pensa que pelo lado bom o trem tá separado, irmão. Exatamente, não. Tá vendo? Tem que rezar, mano. É isso aí, tipo. Olha só o plano dos caras. Já mudando do nada. Um monte de trem engarrafado ali, velho. Acho que aquilo ali não tava nos planos, não. Acho que tem plano B, né? Tá, mano. Pera, mano. Eu acho o único plano B pelo menos... Fazer novamente para o trem que tá parado, irmão. Sim, não. Tá tudo tranquilo. Já sei que de trem a gente não vai embora. Rapaz, velho. Que engarrafamento é aquele, mano? É, vamos ver aqui qual o caminho que esses caras tão querendo tomar agora, mano. É, eu também ia pelo plano B, eu ia por essa estrada aqui na esquerda, hein. Ah, mano. Onde eu pensei para isso? Onde eu pensei e passaram pelo meio da cidade? Irmão, vocês preferem, assim, só uma dica mesmo. É, assim, se a gente fazer isso, aquele duque, meu, chama muita atenção, né, entendeu? Eu irei um pouco mais na frente e vocês mais atrás e caso aparecerem polícia, entendeu? Eu aviso e é isso, entendeu? Não sei, só uma dica. Onde eu vou acabar com o motorista dela à frente, não é melhor? Ah, aqui, aqui. Aparentemente não tem plano B, tá ligado? Esses caras tão voltando pra base, vão replanejar como que vai fazer a parada. Eu não tô acreditando até agora, velho, aquele monte de trem quebrado ali, velho. Eles tão voltando pra pensar o que fazer, mano. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar aqui. Agora o caminho está certo. Agora o caminho está certo? O que ele... Ah, então é pra esse lado. Ah, agora... Eu acho que é esse lado, irmão. Pegamos o lado errado. Ah, só pegou o lado errado, entendi. É, 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 mano. Só pra testar lá a coragem. Acontece, acontece, acontece. É, é, é. Mas agora a gente tá mais tranquilo que ninguém vai vir de trás, né? Agora pela frente é outros 500. Tá contrário, né? Se aqui vai vir de trás, eu tô tranquilo. Agora na minha frente pode vir um pouquinho. Se a gente bater de frente, nós vai tomar na bunda. Não, não, mas aqui vai ficar mais tranquilo que dá pra desviar, né? A gente vai vir desviar. É, é. Lá não dava muito, né? Porque lá tinha que ficar olhando pra frente e pra trás. Então pra trás não tem mais nada. É, é, é. Olha o caminho que esses caras tão fazendo, mano. Vambora. E é que tá dentro do RP, tá, guys? Que vocês devem tá fazendo. É, a gente é RP, né? Não, esses caras são altos. É carro blindado. Tem roda blindada. Então é... Mano, já vamos parar um pouquinho pra ver lá a rota. Corre. Ok, irmão. Isso aí vocês tem que ver antes, né, meu irmão? Olha lá. Não tem mais que entender um trenzinho. Sim, sim, irmão. Porque senão, irmão, o trem leva nós dois insurgentes, irmão. Eita, agora os eram no momento tão complicados. Eram testes. Agora está deslocado, César. Na pergunta, irmão, você deve ter feito um teste antes, irmão, pra passar por aqui? Que tristeira, mano. Nós quebramos todos os los trens que tínhamos aqui. Correto, correto. Meu Deus, mano. Tá muito burra, ué. Tá muito... O que eu não tenho Endelon Brasil era as mil ruins, hein? Que porra de... Minha mãe do céu, ué. Que caminho é isso? Eu acho que pra fazer uma tática melhor ainda, você tinha que ficar bem colado com aquele carro pra eles acharem que é um tren, tá ligado? De dois vagões. Sim, sim, irmão. Porque... Bem pra descer. Um tren de cada vagão não dá certo, não, véi. Aí, Souto, é um jeito bom pra você vir nos caras drogas, e ó. Vem todos os trilhos de trem, pô. Aquela XT lá. Já tô até pensando, tô até pensando. Aí, ó. Tô falando. Só as informações boas. Vamos ver até onde que a gente vai com esses carros aqui. Ah, esse aqui dá pra ir até lá no... Lá na cidade, essa linha de trem aqui. Vamos ver, vamos ver até onde que vai, fi. Essas batidas, guys, não tá acontecendo também, tá? É tipo o lag do servidor. Então, pra eles que estão dirigindo, tá de boa. Pra nós, meio que, né... O carro vindo aí, ó. Tá vendo? Isso aí não existiu, essa batida. Eu acho que não. Porque todo mundo reclamou, né? Não entras em choqueiro, mano. Saiu, tudo bem. Vem uma viradita aí, para a esquerda, errada aqui. Lopenele pegou... Tentou uma encortada. Ela... Vem, ó. Vambora, mano. Tá tudo certinho aqui, mano. Eu não vou cortar não, tá ligado? A gente vai ver tudo. A gente vai ver tudo. Essa ração aqui, mano. Essa açãozinha aqui, a gente vai ver tudo, tá ligado? Por onde que ele for passando, vocês vão ver, mano. Sem corte. Eita porra. Caralho, já cortou o caminho aqui, já fui para o outro trio de trem. De boa. Encostou. Vou checar lá só, tá zoando mesmo, tá ligado? Tranquilo. É, se tu não é. Maravilha é louco. Não, tá tudo indo certo. É, agora é tudo certo. Com esse tanto de comenda que você fez aqui, tem que ser esse caminho mesmo, senão dá ruim. Né? Ficar parado pela polícia, tá doido? Não, e se... Pô, a polícia acho que nem se ousa fazer um negócio desse aqui, né? Porque sabe que vai e vai. Mas nossa nova estratégia que fizermos aqui, né? Correto, correto. É bom sempre ir atualizando, assim, porque... É, sei. Três milhões e cem mil, né, mano. Mano, também, eu nem pensei nessa estratégia. Nem eu, mano, eu tava achando que vocês não iriam passar por aqui, só porque vocês iriam para os bequinhos da cidade, entendeu? Não, mas o cara que pensou isso aqui pensou bem, pensou bem, foi um lugar bom que vai passar. É, eu acho que eu sei que ele pensou nisso, mano, eu conheço um na pessoa, a Ká, que está aqui. Acho que é por aqui mesmo, é. Vambora, vambora. Eu falei assim, ah, não vai ter corte não, vai ter uns cortezinhos. Porque sempre quando eu falo alguma coisa, nunca acontece, mano. É tudo ao contrário. Vocês já estão ligados como é que é o negócio? Tá tudo indo de boa, tudo indo tranquilamente. Tranquilinho ainda, ó. Eita! Eita! A tática vai ser o que? Passar naquele morro da direita ali? Eu acho que vocês teriam que... Ah, não, esqueci. É, isso tudo, é, irmão, até o fim do trilho. Aí vamos pegar mais ou menos lá pela direita. Eles ficaram muito parados a Ká, porque está muito escuro, muito... Sem movimento, eles meio ruim. Porque, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês conhecem a si, né, irmão. Eles estão procurando por nós e provavelmente devem ter uma noção dessa encomenda, entendeu? Mas eu acho que não vai dar merda, é por causa que a gente está aqui, irmão. Irmão, não vá nisso, não, irmão. Já fizeram de tudo. Mas se fizeram alguma coisa com a gente, eles não... Eu acho que não, porque eles que fornecem, né, pô, eles não tem meter louco, não. Ah, mas, seu Tom, os caras já me ameaçaram de tudo quanto é jeito, seu Tom. Mas é que tá, eles tentaram uma coisa agora, eles não têm mais mercadoria, pô. Colhando aí certinho pra ver se não tem polícia passando aí, caralho. E, sério, irmão. Não, negócio nem é tanta polícia, não. Também é ladrão, né, tio? Não, ladrão não, ladrão não. Mas é polícia, ladrão é idiota, ladrão é burro, mano. Ah, pô, mas tem civil aí tudo que quer me matar também, sabe? Irmão, você tem que ver, irmão. Mas a gente não sabe que você tá aqui dentro, pô. Ah, é verdade. Eu esqueci disso. Caralho, esse lugar que esses caras tão passando, mano. O que aconteceu contigo, irmão? Claro, mano. Chegou bastante gente na Colômbia. Quando começaram a conversar comigo, comecei a me dar uma facada no pescoço para me matar. Meu Deus! Comi perto do meu peito. Nossa, tá até travando aqui a parte dos caras. Outro homem conosco aqui, irmão. Foi tentar lutear. Aí depois eu falei para ele não lutear. Ele veio. Pela minhas costas, pegou um machado. Me deu outro machadado. Fiz um quarto feio. E ainda consegui matar o outro parça. Você não tinha um ombre conosco, não tinha? Parece que a gente chegou num pontinho aqui agora, né? Irmão, eu recomendo ou nós viramos... Acho que é melhor virar para a esquerda. É, vamos deixar o rapazinho na frente aí, ele que decida. É que, irmão, temos um problema. Porque a K tem lá a saída do primeiro comando, entendeu isso? Isso, irmão. Não, não, não. A trajeta do cara na frente, né? Vamos pegar o... Vamos embora, vamos embora. Segue o cara, tio. Tinha um cara com nós aqui e ele caiu, mano. Se você for de que ele ficou, não, filho. Mas já era. Vamos continuar, ninguém pode parar, não. Começou, vai até o fim agora. Agora é só direto lá na parada, mano. A gente vai fazer curvinho aqui. Caralho, eles estão dando umas voltas, mano. Porque eu não imaginava esses caminhos doidos aqui, velho. Já abriu minha cabeça e muito, hein? Para fazer as próximas paradas, hein, mano. E você está até agora aqui vendo essa parada e não deu like, né, mano? Olha que troço top, hein, mano. Deixa esse like aí, tiozão. O negócio está ficando massa, mano. Deu uma atrás do outro aí, ó. Vamos chegando quase na favela, ó. Vamos cortar o caminho aqui. Eu vou te falar, mano. Se eu sou policial, eu vejo dois carros desse aqui, mano. Eu passo sem... Fica ligado? Eu nem olho, mano. Não tem nem o que eles fazerem, mano. Dois blindadão sinistro. Mano, mano. Acá nós iremos voltar muito, não, irmão? Que, mano? Nada, nada. Aqui não, aqui a gente vai sair certinho. Ah, sim, sim, sim. Aqui sai certinho. Aqui sai certinho. Aqui sai certinho. Já tô ligado pra onde que vai passar já. Sim, sim. De conta, está tudo bem, ó. Ó, cuidado pra não sobe muito, não. Que está tendo evento de drift. Tá tendo? Tem que falar de drift. Fica sempre nessa linha aqui, senão dá ruim. Sincero, mano. No observatório que vai ser o ponto de encontro, aí, mano. Vamos cuidar. Aqui, galera, mano. Já abriu para os periódicos. Isso aí, mano. Agora já desce já, filho. Não sobe não. Isso. Já desce. Tá dando tudo certinho por enquanto, aí, comendo, hein, mano. Nossa cinquentinha tá ganhando. Opa. O Americano é estado de sacanagem. É, não sei lá. Isso. O Americano é foda. Eles atropelam os caras. A vontade de passar no Insurge, assim, sempre. O que é isso? Como eu falei para vocês, cara. Para nós, ele bateu. Mas para ele, não bateu. Então, é só lag mesmo do servidor, que é em qualquer servidor, mano. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Já estamos na retinha da favela, mano. Aqui, tá indo tudo de boa. Nenhum encontro com a polícia. Tudo 100% tranquilo. Minha mãe do céu. É, americano de merda. É, poxa, americano é foda. A culpa dele é 100%. Não parou o carro. E a culpa é do americano. Mas, vamos continuar, tio. Aí, chegamos aqui na favelinha, mano. Ah, Antônio, mano. Chegamos. Pode subir, mano. Pode subir, mano. Vambora, vambora. Vamos subir aqui. Tranquilamente. Colocaram eles. Colocaram eles. Pode parar, cara, irmão. Pode parar, cara. Aqui, irmão. Vou ficar do alto ali, hein. Vou ficar do alto, hein. Fala, palhaço. Suave, mano. Opa. O cara já tá ligado. Não ligaram os colombianos aí pra fazer o carro comentário. Deixa eu ficar aqui. Virei muito longo, irmão. Deixa eu ficar daqui de cima. De boa, de boa. Deixa eles fazerem as paradas tudo lá em cima, lá, velho. Virei ganhar meus cinquentinhas, garantia, mano. Fala aí. Pode ficar ali do arbusto ali, ó. Dá pra ver o principal todo. De boa, de boa. Deixa eu ficar daqui, ó. Daqui eu olho. Se tiver alguém chegando, eu já dou papo pra ele. Vou garantir meus cinquentinhas, mano. Tá tranquilo. Ele tá descarregando lá atrás lá as paradas. Tem também o pessoal da colombia que tá vindo. Tudo na paz. Tudo da tranquilidade pra gente ficar com o nosso cenzinho ali, hein, mano. Cinquentinha de buena, mano. Cinquentinha de buena, tio. Não precisou dar nenhum disparo. Tá vindo um carro lá embaixo, hein. Que carro é aquele lá, velho? Aquele carro preto ali. Tá parecendo ser de alguém, mano. Deixa eu ver o que ele ia fazer. Se ele vai subir a favela. Não, passou direto. Passou direto. Acho que já acabou, hein. Tá pegando ali as caixas ainda. Caralho. Ai, tiozão. Vai, tio doido aí logo. Os caras lá de cima, lá. Em cima da casa, observando tudo. Ele tá ali. É só ele passando as mercadorias ali. De buenas. Vamos lá, mano. Faz essa parada aí logo, tio. Muita mercadorinha, mano. Acho que já tá de boa, mano. Só que você vai ficar olhando aqui de cima no topo. Até agora tá tranquilo. Tudo na paz. Deu tudo certo. Já acabou ali aí a comenda? Acho que já acabou, hein, mano. Deixa eu ver lá se já acabou. Será que o Bispo vocês vão fazer lá entrega com a outra hora? Como que irá ser? Sim, acho que vai ser outra hora. Porque Loxaveira não está no momento. Acho que ele só volta amanhã, mano. Conseguiu descarregar tudo já? Sim, sim, sim. E aquela pistola lá? Cara, mano. Eu já estou começando agora. Ah, sim. Vai ficar já prometido. Eu te passo lá, ó. Fica tranquilo, tá? De boa. Mas, irmão, uma coisa, vocês estão livres daqui a algum tempo, irmão? Aqui eu tenho, tipo, uns 500 mil para lavar, entende? Talvez iremos lá para lavar. Sim, irmão. Ah, ok, ok, irmão. Só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, meu apoio. E até lá próxima, irmãs. Até lá próxima, irmãs. Boa tarde, irmão. O senhor também estava falando sobre a pistola, é correto? Sim, sim. Quantos dias eu posso te dar um presente? Opa, tranquilo, mano. Passa aí, tiozão, que eu vou guardar na minha casa. É só heavy pistol, mano. Pega esse cara com essa, por sério, mano. Você não tem espaço no mochila. Bota lá a pistola aí, seu irmão. Se quiser, passa para mim, que depois eu dou a outra. Aí, tá de boa. Envalendo a tua casa ali. Aí, agora sim, mano. Valeu, valeu, aí, mano. Muito obrigado, irmãs. Até lá próxima, irmãs. Até lá, né? Aí, caralho. Eu vou ali na minha casa guardar a parada ali, calma aí. Vai lá, vai lá, que eu já quero falar lá com o tio. Deixa eu ir lá na minha casa lá guardar, mano. Deu tudo certinho, mano. Eu quero é meu dinheiro, tiozão. Mil cinquentinha. Tranquilo. Agora a parada é o seguinte. Estou com a pistola aqui, mano. Como é que eu faço para tirar essa pistola daqui, tio? Depois eu vou ter que... Eu não faço ideia qual o comando que tem que dar, mano. Acho que é guardar a arma. Deixa eu ver. Garmas. Deve ser isso aqui. Gar... Garmas. Acho que é isso. Guardou o seu armamento na mochila. Aí, caralho. Sou burro não, mano. Sou burro não. Apenas desinformado da situação. Colocar... Vou botar... Essa aqui não é a minha. Vai dizer, essa aqui é a minha. Heavy pistol. Colocar... Uma. E a outra, as duas aqui não é a minha. Isso aqui é para me devolver para ele. Vou deixar aqui separadinho aqui para me devolver para ele. E pegar minha grana. Já está aqui embaixo já o cara. Já ia chamar ele. Aí. Deixa eu te passar aqui as paradas aqui. Calma aí. E é isso, então. Você gostou? Foi top. Foi top, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei muito bem como planejado, mas eu te dou o seu dinheiro aqui. Não tem problema. Não, não. Que isso. Deu certinho. A gente não trouxe as paradas, cara. É, eu sei, pô. Mas aí eu estava te devendo 50 mil, né? Que você não foi preso, né? Exatamente. Exatamente. É o combinado, né? Então, te deu isso aí, pô. Vou te dar. De boa. Tipo, 24, seu passaporte? Exatamente. Meio desse passaporte. Ah, realmente eu estou louco, não. Fui por causa disso, caralho. Não foi como combinado. A parada era chegar aqui vivo, mano. O bagulho é isso aí, tio. Passa a grana aí. Sério, o dinheiro, mano? Certinho, certinho. Eu estou falando espanhol, né? É, mano, é foda. É muito tempo que eu paro com a parada aí. Não sei se você está muito ocupado aí. Fala aí. Sabe o meu duque, né? Ele ficou lá na Colômbia. É, aí fodeu, né? Se eu pegar ali minha Ferrari, tu vai lá comigo lá, mano? Aí tu volta com a minha Ferrari? Demorou. Vamos lá, caralho. Vamos lá? Valeu, Amst. Vamos lá, tio. Calma aí, só. Saquei o dinheiro ali, né, mano? Botei lá na minha conta. Cenzinho, mano. Deixa eu lá dar uma ajudada a esse cara aqui, mano. Cadê? Bora lá na garagem. Vamos lá na garagem. Vou levar ele lá, vô. Pode ir, pode ir. Vou colocando aqui no caminho. Vambora, vambora. Eu vou lá na favela, lá. Não vou gravar, não. Porque a gente só vai lá e já vai voltar já. Pegar o carro dele. Aí eu vou lá, volto. E aí a gente vai fazer outra parada aí. Demorou? Então vou fazer um cortezinho aqui com vocês. E volto daqui a pouco, como mais. Chegando aqui na garagem com o carro dele aqui, mano. Eu vou ver se ele vai querer ir lá em cima lá, velho. Tá tendo uma parada do drift. Talvez a gente consiga um carrinho lá em cima. Vai aqui, né? Será que tá tendo a parada do drift lá em cima ainda? Tá, tá, pô. Acho que eu vou lá em cima. Vou lá em cima. Pegar minha moto ali. Beleza. Aí, alguém está sabendo se ferraria? Não pode participar? Eu vou lá pra dar uma olhadinha. Eu já não sei, velho. De ferraria, não sei essas paradas, não. Pode, pode sim. Acabei de chegar de lá, mano. Eu vou lá pra dar uma olhadinha lá. Eu vou levar esse carro daí, não. Porque esse carro daí vai criar muito tumulto lá. Esse carro daí é muito negócio. Esse carro vermelho é churipão. Caramba, cara, é top. Essa XT aí, mano. Comprou, comprou? Eu sou Ferrari mesmo, que o XT. Você acha que eu roubei o carro, tio, mano? Essa Ferrari aí, imagina o drift. Esse trem, nossa. Vou lá pra cima lá, vai subir agora? Vai lá, já, já. Eu vou ir lá agora, só não. Só dá licença aí que eu tenho que guardar o carro aqui, rapidinho. Você não vai guardar o carro aqui. Eu vou ir aqui na frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou dar uma vazada também. Deixa eu ir lá, mano. Vamos lá em cima lá, tio. Vamos ver como é que tá essa parada aí. Esse driftzinho. Mano, toda hora que eu vejo que tem alguém caído no chão, velho. Lá na garagem tinha um carro caído lá no fundo. Não sei se vocês repararam. Vou meter o pé, mano. Essa motinha aqui não é brincadeira, não, velho. Aqui nós senta o pé, velho. É lá no letreiro. Eu não sei de cabeça, não, mas eu acho que eu sei onde que é, velho. De cabeça. Hoje é terça, né, mano? Hoje é meu aniversário, mano. Caralho, hoje é meu aniversário. Quero ver quem vai dar parabéns nos comentários. Eu até tinha esquecido disso, mano. Quero ver quem chegou até agora aqui e vai deixar parabéns nos comentários aí, mano. Hoje é meu aniversário, terça-feira. Tinha até esquecido, mano. Caralho. Se eu ficar velho, ninguém comemora mais aniversário, né, mano. Pra onde que eu tenho que ir? É reto, né? Acho que é reto, é isso mesmo. Então deixa aí, mano. Os parabéns. Os parabéns. Acho que é aqui, né. Creio que nessa subidona aqui. Ué, pensei que era aqui, velho. Não é aqui, não. Onde que tá esse negócio? A parada é aqui, mano. É aqui, ó. Tá indo pro lado errado, velho. Estava indo pro lado errado quando ela aparecia. Vocês olham aqui, imaginam logo. Nossa, eu queria pegar um carrinho daquele ali, mano. Aquele carrinho ali é um dos que eu quero pegar ainda, velho. Vocês vão ver se eu não vou pegar, velho. Opa, tiozão. Fecha não que acaba o seu retrovisor, vai. Vai nessa aí. Mas essa moto é muito nervosa, hein. É muito nervosa. Olha o cara aqui, velho. Ah, o cara acabou de descer. Ih, rapaz. Será que eu tô infringindo a lei, passando por aqui? Eu quero subir, né. Como é que eu vou subir? Tomara que não tenha nenhum carro descendo, senão ferrou. É, é aqui mesmo. Tem até polícia, ó. Tem polícia e os caralhos, mano. Nossa, tá tudo certinho aí, mano. Cheio de carro, pá. Já começou a parada aí? Já começou a parada aí? Ué? Ah, é a vez dele, mano. Olha as ideias, tio. Não, foi errado. A parada já começou aí, irmão? Hum, então já começou já, mano. Os caras tão saindo daqui, ó. Cada hora sai o carro. Aí os policiais aí. Ainda bem que esses coches estavam aí, mano. Começou agora, irmão? A parada aí ou tem muito tempo? Sei lá, acabei de chegar. Nossa. Já tá acabando já. Já tá acabando já? Já, pô. Pode crer. Tu viu lá, só tá no tempo lá. Corre lá. Não, não. Eu só tô olhando, só. Tu viu alguma Z1000? Laranja não, né? É verde e preta rodando por aí? Tinha um maluco com bluses roxas andando nela. Rapaz, não veio não, velho. Por quê? Porra, velho. O maluco roubou essa porra na minha frente. Se eu pegar o Matos, filha da puta. Porra, aí é foda, hein, mano. Eu gastei um dia na minha viatura aqui, ó. Postei aqui, ó. E ganhei um efeito de milhão. Caramba, você deu mole? Deixou a moto aberta, mano. Ligou a moto. Aí deu mole, velho. Porra, eu tava do lado da moto, filho. Eu tava, tipo, encostado na moto. Encostado assim. Aí o cara veio e subiu. E vazou. Aí é foda, mano. Vazou, filho. Eu? É cosplay meu carro, pô. Dá uma olhada lá. Você tava perto do carro da polícia aí? Não tô vendo nenhum policial? Acho que embora. Porque é cosplay ela. Pô, se é cosplay, você não vai importar se eu olhar o número de chassis pra dar uma olhada se não pertence nenhuma. Esse é policial. Esse é policial. Também tá um pouco de safado aqui. Não, é que eu tava procurando uns policial porque eu vi uns caras safados ali embaixo ali, mano. Pode crer, pode crer, mano. Caralho, tanto carro é esse, velho? Vai passar, irmão. Tá de boa. Pô, meu Deus. Vai. Vai. Caralho, tanto carrão é esse, velho? Olha isso. Pra passar, pra passar, mano. De boa, de boa. Aparentemente já acabou, né, mano? Acho que já acabou a parada aqui, filho. A gente chegou tarde. Queria muito ter pego um carro, mano. Só que esses carros tão muito bem protegidos, tá ligado? O cara aqui perdeu a moto, né? Mas acho que eu vou deixar isso pra depois. Isso aqui não vai dar, vai dar ruim se eu tentar pegar, velho. Esse cara aqui tá meio tão louco falando que não é policial. Tem policial na porta, é muito arriscado. O idiota aqui perdeu a moto. Eu vou dar a descida lá, mano. Qualquer coisa, se eu ver o cara da moto, eu te dou um toque aqui, tá ligado? Valeu, velho. Valeu aí, velho. Bom trabalho, né? De boa, de boa, de boa. Vou falar assim. Vou comprar a moto dele e vender depois pra mim, tio. Deixa eu ver se eu acho esse cara lá na cidade, mano. Trouxão aí na pele. Eu vou ir lá na cidade e ver se eu acho esse cara da moto. Eu compro dele. Comprar a motinha dele pela metade do preço. Eu vou lá e vendo pros caras da Motoclub. O cara acabou de subir de moto, mas não era ele, não. Vou fazer um cortezinho aqui e já volto com vocês, né, moro? É nóis, então. Opa. E aí, irmão, tranquilo? Eu vou te falar um bagulho bem simples, entendeu? Mano, eu quero que você fique caladinho. Comunicação cortada, entendeu? Você vai desbloquear a moto agora, vai. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, é a sua, mano. Pega a minha ali, pega a minha ali. Deixa eu ir embora. Ó, você vai entrar dentro da moto comigo. Tranquilo, tranquilo. Tá de boa. Fica caladinho. Puta que pariu, não tô vendo nada, mano. Tô não vendo o que vai dar isso aqui. Do nada. Ia chegar pra trocar a busca e já tô sendo levado. Vamos ver o que vai dar. Caralho, onde esses caras tão indo, mano? Tá passando em cima de mato, é isso que eu tô ouvindo. Você vai sair da moto. Tranquilo. Tranquilinho. De boa, pô. Passa tudo. Não tem nada não, mano. Não tem dinheiro não. Véi, nada aconteceu, entendeu? Tá de boa, ninguém viu nada, mano. Se quiser, chama um táxi. De boa, de boa. Se quiser, eu te passo até 200 pila pra você chamar um táxi aqui. Não, tá de boa. Chama um táxi aqui. Tá bom, tranquilo, mano. Segue sua vida aí, tiozão. Segue sua vida aí, tiozão. Bom, vocês ouviram, né, mano? O cara levou tudo o meu. Eu não posso chamar... Ele falou que eu posso chamar um táxi. Então ele não levou meu celular. Todo mundo compreende isso? Chama um táxi. Então ele não levou meu celular. Como é que eu vou chamar um táxi e levar meu celular? Puta que pariu, mano. Pô, tá dando problema de textura. Ela tá sumindo a textura, velho. Caralho, mano. Eu ia botar pra gravar que eu ia trocar de camisa, velho. Eu ia botar do cruzeiro em homenagem aí, velho. Tá ligado? Tá ligado. Olha só que merda que deu, mano. Deixa eu tirar o capacete. Aparentemente a polícia aceitou, mano. Aparentemente a polícia aceitou. Vamos ver. Eu chamei a polícia, tiozão. Você é doido de chamar... Já sei mais ou menos. Eu não reparei o outro cara, velho. Eu não reparei, mano. Como é que era o outro cara? Mas eu sei que esse aqui tava de camisa do Brasil. Levaram minha moto. De boa. Caraca, mano. Os caras foram ligeiros, hein, velho. Então o negócio é assim mesmo, né? De boa. Pega a motinha. Bom, pelo menos eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Cara, eu entrei no servidor e tem dois minutos ou três, velho. Eu vou meter real. Você tem três minutos que eu entrei no servidor. Eu parei pra poder trocar camisa e os caras me rendem, velho. Ô, filha da mãe, mano. Mandei mensagem lá pro motoclub. Falei pra ele. Se chegar uma XT660 lá, é minha e é pra prender os caras, mano. Mandei pro cara aqui. Não sei se ele vai tá aí agora, né, velho. Mano, que policiazinha de merda, hein, velho. Meia hora que eu chamei, velho. Tem carro, minha ambulância, mano. Achei que era a polícia. É, eu desisto, mano. A polícia não vai vir aqui, não. Só mais chamar o táxi mesmo que dá mais certo. Chamei o táxi aqui, mano. Ô, na moral, que polícia de merda. Os caras aceitam a parada e não vêm, velho. A cidade lá, irmão. Opa, beleza, mano. Você poderia só marcar aí, por favor, onde você quer que... Eu te deixo aí? Lá na garagem, lá. Lá na garagem. Beleza, irmão. O táxi tá inteirinho, irmão. Vamos vagabundo aí. Me bateu aí, entendeu? Aí. Pó de crema. Aí, vamos dar o papo. Pra mim, você pode cortar tudo aí, velho. Beleza. Tem problema não. Tranquilo, tranquilo. Só vou marcar aqui e já vou resetar aí a parada aí. De boa, de boa. Tô reparando que tá meio quebrado, né, velho. Só tá aumentando a gente parado aqui, né? A gente tá parado e isso já tá em 50 pila, né? Não, relaxa, por favor. Aí, ó. Bora sim. Pô, mano. Como tá a vida aí? Você trampa com o que aí, mano? A vida tá boa, mano. Acabei de ser roubado e trazido pra cá. Tá de boa. Que isso, mano. Tá tudo tranquilo. Que isso. Roubaram o quê do senhor aí? Pô, mas você tá metendo louco, hein? Mas você tá fazendo um caminho totalmente... Relaxa, relaxa. Dou desconto pro senhor. Ah, tá, velho. Porra, o cara tá levando lá pra cá do caramba, cara. O senhor foi roubado. O que que roubado do senhor aí? Levaram minha moto. Valia muito? Era qual moto aí? Ah, a XT, mano. Que isso. Pô, os caras metem a mão mesmo, né, mano? Me leva direto na delegacia em vez de ir na garagem. Pode ir de boa que eu te falo antes de gente ir. Vai reto, hein? Ah, beleza, tá. Porra, que isso. Os caras metem a mão mesmo. Foi roubado hoje mais cedo também. Roubaram a... A velha que eu tinha. Nada aí, mano. Vira esquerda aí. Meu Deus do céu, velho. Olha como é que ficou minha vida, velho. Que bicho fila da mãe de burros taxistas, velho. Olha isso, como é que ficou minha vida, mano. Quase que eu fui pro Belaleu. Mano, ele deve tá falando lá dentro do táxi e não reparou que eu caí do táxi, mano. Olha isso. Tô todo ralado. Outra que pariu, velho. Mano, que cara animal, velho. Onde tá esse idiota, velho? Mas eu vou atrás desse cara, velho. Vamos ver se tem algum policial aqui. Vê se alguém pode atender nós. Já mandei no chat ali pro cara fazer a limpa no banco. Esse policial aí, ó. Aí, ó. Vai tudo pra lá, ó. Ninguém atende nós, ó. Ó. Saiu correndo. Isso aí. Isso aí que sou a polícia nossa aí, mano. Por isso que eu tomava aquele assalto lá. Aquele assalto que tá tendo agora aqui no... No banco. Tomava que os caras levam o dinheiro todo, mano. Opa, senhor. Opa, senhor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, senhor. Então, eu dei uma ralada ali no joelho, ó, pô. O cara não trancou a porta, eu acabei dando a leve caída do carro. Aí arranhei o joelho. Dá uma olhada aqui no senhor. Sim, senhor. Se fosse só o joelho, não vai ser necessário levar no hospital. É, foi mais o joelho, né? Vou... Infeliz o taxista deixou a porta aberta. É difícil, é difícil. Ó, vou pegar ali um paninho e o álcool pra fazer a limpeza do local de ferimento, tranquilo. Que pelo jeito é só um ralado mesmo, não vai ser necessário levar pro hospital. Correto. Segundo, meu querido. Ó os bandido, mano, ó lá. Valeu pelo apoio, mas vai ganhar tudo, tudo, tudo nosso. Eu mandei no Twitter, tá ligado, velho? Tomara que esses caras levem esse dinheiro todo, mano. Fiquei puto, eu chamei a polícia e os caras não vêm, velho? Ó pra cá do caramba. Vamos lá, o paramédico, por favor, com a roupa aí. Correto. Esse policial de merda, papo, foi roubado, ele chamei os caras e não apareceu um, velho. Nossa, chato. Eu não tô acertando comigo, cara. Eu fiquei duas horas pra fazer um boletim de ocorrência. Ainda tive que pagar 40 mil de seguros depois. Tomara que esses caras consigam levar o dinheiro todo do banco também, só pra deixar esses caras de trouxa. Tá tendo roubo a banca aí? É, acho que tá tendo roubo a banca aí. Só passar aqui a uma gás, tranquilo, senhor. Ó, é do seu. Não vai arder não, senhor. Que realmente é pra... A criatura tá com falta de ambulância, senhor? Então, senhor, vai vendo isso aí. É o teu bração aí do hospital, né? Rapaz, tá sem vida na frente, do lado, amassado na frente. É, bração, é bração normal. Isso, porque saiu do... Agora, com a linha inteira. Que isso. Só terminar de faixar aqui, tranquilo, senhor? Aí, mano. O cara tá passando medicamento aqui, tá de boa, mano. Tá melhorando, né? Um pouquinho pra voltar o movimento, mas é porque ia até se acostumar com o faixamento aí. Mas é normal, tranquilo, senhor? Correto, senhor. Muito obrigado aí. Eu vou tá esperando a polícia aqui, né? Ver se aparece algum cidadão pra ajudar nós. Qualquer coisa, pode chamar aí o senhor, tranquilo. Correto, correto. Muito obrigado aí pelo atendimento rápido. Se a polícia fizesse isso aí também, seria uma boa, mas tá difícil. Tá difícil, polícia difícil, mas saiu aí. Que pariu, mano. Perdi a parada. Não tem nenhum dos caras pra me ajudar, velho. Ninguém tá aí, mano. Então é o seguinte, velho. Eu vou deixar também tão grande, não. Vou deixar tão grande, não. Eu vou ficar por aqui. Se a polícia aparecer, no próximo vídeo a gente vai resolver isso aí. E eu também vou atrás da minha moto, né? Não sou nenhum palhaço. Eu vou descobrir quem pegou minha moto. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo que eu vou atrás da minha moto, né? Fui.